Então galera, eu sou Nilson Brito, criador do canal Afiliado no Destino E no vídeo de hoje galera, eu vou trazer para vocês mais uma prova de pagamento Dentro da mineradora Chaimini, então, se eu não me engano, aí já é o oitavo saque Sem investir um centavo, ok? Então, se não for inscrito no canal, se inscreva Ativa o sino e deixa aquele like para estar fortalecendo o vídeo E sempre vamos estar trazendo o vídeo de como ganhar dinheiro Vídeo sobre internet marketing, entre outros, ok? Então já deixa já o sino ativado Então galera, eu estou aqui dentro da mineradora Chaimini Se eu não me engano, a gente vai ver já já É o oitavo saque sem investir um centavo Com esse oitavo saque de hoje, eu já vou ter ganhado aí mais de mil reais Dentro dessa corretora, eu vou mostrar aqui Mais de mil reais sem investir um centavo Então, antes de fazer a retirada Eu costumo mostrar que eu não fiz nenhum investimento Eu vou vir aqui em melhoria Que em inglês vai estar aí em update Upgrade, ok? Então vamos entrar aqui na área de upgrade Então galera, aqui na página de upgrade De você investir Aqui caso vocês queiram investir Não é obrigado Já que a corretora paga no modo free, ok? Então algumas pessoas que eu indiquei já investiu E está ganhando dinheiro também Porém, eu estou ganhando dinheiro no modo free Então aqui você pode estar comprando Enviando bitcoin para essa carteira aqui Ou você pode investir pelo aqui Com seu próprio saldo, ok? Então galera, desde já Peço desculpa a vocês Se tiver barulho aí no fundo do vídeo Porque aqui onde eu moro É tudo É muita zoada E hoje é natal Então como você está vendo aqui galera Transação, método, status, poder Então eu não comprei nenhum tipo de poder aqui Então você está vendo que eu Não investi nada aqui dentro Dessa mineradora, ok? Então vamos lá para o saque galera Vamos clicar aqui em transferir BTC Então galera, eu já saquei esse montante Como você está vendo aqui Já é a sétima Já fiz a sétima retirada Com essa aqui a oitava Ok? Então com essa retirada Que eu vou estar fazendo agora Eu já vou estar sacando aqui Mais de mil reais Se eu não me engano Se eu não me engano Dentro dessa mineradora Sem investir um centavo O computador aqui da Travamba Ok? Então Como minha carteira já está vinculada aqui Eu vou clicar aqui em sender Significa mandar Caso vocês ainda não tenham cadastro nessa corretora Vocês procurem no canal Que eu tenho um vídeo Ensinando como criar a conta Mas não é preciso É muito sender É fácil Depois que vocês criarem a sua conta É só vir aqui nas configurações E está colocando sua carteira Ok? Colocando sua carteira E ativando o código de dois fatores Ok? Então vamos lá Vou clicar aqui em mandar Esse saldo aqui galera Dá mais de sessenta reais Esse montante aqui Dá mais de sessenta reais Vamos calcular Sua retirada foi concluída com sucesso E chegará em alguns minutos Ok? Então vamos esperar aqui um pouco Eu vou mostrar pra vocês aqui Quanto dá esse montante Eu já estou aqui dentro desse site aqui Então esse montante Que eu acabei de retirar agora De fazer o saque Tá dando Cento e sessenta e dois reais E cinquenta e dois centavos Vamos voltar aqui Pra mineradora Você vai ver Que a mineradora Aqui atualizou E o saldo zerou E começou a contar de agora Então vamos atualizar a página novamente E vamos copiar aqui o endereço De toda a retirada Que eu já fiz Pra você ver Quanto mais ou menos Tá dando Que eu já Já fiz a retirada aqui No modo free Sem investir um centavo Ok? Então vamos atualizar aqui A página novamente Pra poder o saldo Que eu tirei agora Contabilizar aqui dentro Então galera A página já atualizou aqui Vamos copiar aqui Esse montante E vamos calcular lá Quanto eu já ganhei Aqui dentro Dessa mineradora Sem investir um centavo Lembrando que a mineradora É em nuvem E você não vai gastar energia Nem bateria Do seu aparelho Então como você está vendo aqui Eu já ganhei Mil e cinco reais E noventa centavos Ok? Então chegou um e-mail Aqui pra mim Da própria Da própria mineradora Aqui Vamos ver O que ela está dizendo Então galera Eu já estou aqui Dentro do e-mail A mineradora Que mandou e-mail Então vamos ler aqui Ela está aqui Ela está confirmando Que os bitcoins Satoshi Já foi enviado Pra minha carteira Então está aqui Sua retirada de bitcoin Foi processada Com sucesso E enviada Para sua carteira De bitcoin Obrigado por usar Nosso serviço Então galera Voltando aqui Como você está vendo aqui Não demorou nem cinco minutos Já está aqui Nosso montante Que foi Que nós retiramos lá Sacamos na mineradora Xai Mini Como você está vendo aqui É o mesmo montante Hoje dia 25 de dezembro Galera Natal Ok? Então pode ser feriado Domingo Sábado Ela paga Qualquer hora Qualquer hora E qualquer dia Então está aqui O montante E aqui na nossa corretora Aqui Está o mesmo montante Que acabou de chegar Então vou falar um pouco Dessa corretora Então galera Essa corretora Está pagando Sem BQT Para você criar conta E mais 100 BQT Para você estar indicando Seus amigos Ou quem vocês quiser Então além de você Ter diversas carteiras Aqui dentro Você também vai estar Ganhando dinheiro No cadastro E também pode estar Ganhando dinheiro Indicando seus amigos Ou quem vocês quiser Lembrando que Cada 100 BQT Hoje está valendo Dependendo da cotação Da moeda Está valendo 22 reais galera Então vou entrar Aqui para você ver Em carteira Aqui tem diversas carteiras Onde você vai ter benefício Que em outras corretoras Não tem Além disso Você vai ganhar dinheiro No cadastro E dinheiro indicando Então vou estar Deixando aí na descrição Um vídeo passo a passo O que é que você tem que fazer Para ser aprovado Aqui nessa corretora Porque muitas pessoas Estão se batendo E não está conseguindo Ser aprovado Não está sendo aprovado Porque não está fazendo Da forma certa Então nesse vídeo Eu explico O que é que vocês Tem que fazer Para poder estar sendo Aparar Sendo aprovado Aqui dentro Então não pula o vídeo Assiste do começo ao fim Vai ser o segundo vídeo Da descrição Ou até mesmo lá embaixo Nos comentários Fixado Ok Então está aqui galera Tem diversas carteiras Aqui dentro Como você está vendo Tem diversas carteiras Além disso De ter essas carteiras Onde vocês podem estar Comprando Vendendo Enviando Recebendo Vocês também Podem estar ganhando dinheiro Com elas Com essa corretora Como eu falei É sem BQT no cadastro Sem por indicação Então eu já tenho aqui galera Um montante de 4.625 BQT Então cada uma moeda Dessa galera Tá valendo 3 centavos De dólares Então A moeda subiu A moeda Tá valendo 1 centavo De dólares De dólar Agora tá valendo 3 centavos De dólares Então dependendo Da cotação Você vai ganhar Mais ou menos 20 222 reais Pelo seu cadastro E pela indicação Então é isso galera Como vocês viram Aqui também A corretora Xai Mini Tá pagando sim E pagando No modo free Ok Então é isso Abraço Fica com Deus Tchau 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 Tchau